Olá nações galera, hoje eu estou aqui na minha oficina, eu vim aqui trabalhar num projeto que eu vou precisar executar para a vivência que eu vou fazer aí, eu já falei nisso em outros vídeos, vou passar um tempo a mais do mato aí para facilitar a minha vida lá na hora de cozinhar, eu resolvi fazer um hobo stove de latas eu tenho aqui para o projeto então, essas latas aqui Bom, a ideia é o seguinte, esse aqui é o corpo principal do fogão, essa lata vai vir aqui dentro e essa aqui vai vir, vai ter um buraco aqui, um furo aqui, ela vai entrar aqui para dentro assim e essa aqui, ela vai estar pegando aqui, lá dentro, formando um L mais ou menos então aqui eu coloco o fogo, coloco a lenha, faço a queima aqui e a chama, ela vai sair aqui por cima e aqui em cima eu preparo o material, vai ter uma trempe aqui no carro Marquei o círculo aqui em volta agora de onde vai ser feito o corte, fiz o primeiro corte aqui né, para poder vir agora com um cortador aí de metal, um cortador de lata e executar esse corte aí Música Vamos lá. Tá pronto então, meu roubo stove, fogão de andarilho, né, fogão de vagabundo, igual eles chamam aí. O que eu fiz aqui agora foi só colocar a pintura aí mesmo, né, coloquei o preto aí de base, de fundo e apliquei uma camuflagem aí, bem sem vergonha aí, marrom e verde mesmo, só pra melhorar um pouco a aparência dele, né, não ficar com aquele aspecto muito junk, né, muito de lixo, assim. E como vai ficar no mato também ajuda a chamar menos atenção. Eu tô indo pro mato agora, vou levar ele lá pra estrear. Eu tô indo pro mato. Eu tô indo pro mato. Eu tô indo pro mato. no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte também do nosso clube de membros e compartilhem esse vídeo. Galera, esse aqui foi o Giulio Antoniolo, a gente se vê no mato, né gente? Um grande abraço!